Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? No programa de hoje eu vou mostrar para vocês alguns acontecimentos históricos e vou fazer um comparativo entre eles e a nossa situação atual. Vem comigo que hoje o programa vai ser bem interessante. Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? Bom, antes de começar o vídeo, aquele pedido chato de sempre, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo, gente. Ajuda muito no desenvolvimento do trabalho. E para você que gosta de tudo aquilo que é feito aqui, clique no botão Seja Membros, se isso não for desequilibrar você. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. Ah, outra coisa. Se inscreveu no canal, clica no sininho, porque senão toda vez que eu lançar um conteúdo, você não vai ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal. Mas vamos lá. Gente, o vídeo de hoje é uma experiência, tá bom? Onde eu vou mostrar para vocês algumas questões que aconteceram e vou fazer um comparativo com a nossa situação atual. E a ideia é mostrar para vocês que nós podemos aprender com nossos erros no passado para utilizar essa informação, para não cometer esses mesmos erros, coisa que nós estamos fazendo hoje, e tentar evoluir através deles. Vamos começar esse vídeo falando de uma coisa bem leve. Vamos começar falando da Peste Negra. Leve, né, João? Bom, a Peste Negra começou no século XVI e ela se extinguiu no século XVIII. Os registros históricos informam que ela foi do século XVI até o século XVIII. A Peste Negra aconteceu muito direcionada na Europa. Porém, o início dela, por registros históricos, mostra que foi um contrato entre comerciantes chineses e europeus. Então, acredito que também a China possa ter passado por algum problema, embora não tenha nenhum registro histórico quanto a essa questão. O que foi muito falado e contado, e está no conhecimento de todos, as questões que mataram muitas pessoas na região da Europa. Na Europa, e também podemos falar que Inglaterra sofreu muito com essa questão. Levando isso em consideração, isso tudo aconteceu entre o século XVI e o século XVIII. No extinguir disso, entramos numa questão do século XVIII. O século XVIII é marcado por algumas questões que mostram um processo de superação e de evolução humana após um processo de uma pandemia. Hoje nós temos o corona. Então, vamos tentar fazer uma associação. Tá bom? Aconteceu esse processo no século XVIII e no século XVIII nasceu Rousseau. Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau também considerado e chamado o pai do iluminismo. O iluminismo foi uma filosofia que trazia uma nova forma de pensamento político, uma nova forma de pensamento quanto às questões educacionais, uma nova forma de como conduzir a sociedade. Então, levando isso em consideração, foi um princípio de uma mudança. E quanto à questão religiosa, aceitavam-se o politeísmo. Aceitavam-se as várias religiões de pessoas que estavam numa época onde a religião católica era, digamos assim, suprema. Existe uma questão de estudo de sociedade estamental que mostra que a sociedade... E tanto no feudalismo foi assim também. Era rei, clero, burguesia e o proletariado. Povo, massa de trabalhadores que, como hoje, também são a base da economia. Eles somos o povo, trabalhadores, que mantém todo o processo de alimentação econômica para que outras partes da pirâmide usufruam e também movimentem. Façam-se o movimento dentro dessa pirâmide, que pode ser considerado estudo de sociedade estamental. Levando isso em consideração, os processos que começaram a acontecer junto com as políticas... Políticas não, a filosofia do iluminismo trouxe uma aceitação e um pouco mais de respeito. Foi um período onde foi o desenvolvimento das artes. Um período onde aconteceu muitas, digamos assim, evoluções. Questões de evoluções. É interessante pensar de como mais as coisas... Quanto mais o tempo passa, as coisas mudam, muito mais elas parecem a mesma. Então, será que nós estamos vivendo um processo de pandêmico para depois superar ele e começar um processo de evolução? Onde talvez um pouco mais do respeito entre nós, respeito um humano respeitando o outro humano, independente da sua cultura política, independente da sua cultura religiosa, possa estar vindo a ter boas conversas ao invés de embates? Reparem que hoje em dia o mundo está meio doido. Perdão por utilizar essa expressão, mas são pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade tão grande devido a talvez essa questão do isolamento, que estão se apegando com bebidas, que estão se apegando com drogas, que estão, ao invés de resolver problemas emocionais que esse tempo permitiria a um processo de resolução, estão caindo em depressão. E nós temos que levar em consideração que muito não é somente pela quarentena, mas pela situação econômica. Eu sei, muita gente desempregada, muita gente precisando trabalhar. Um Estado, topo da pirâmide, que não está, digamos assim, bem estruturado, como também outros Estados no mundo todo hoje, não estavam estruturados para lidar com essa situação. Mas cada um tem a sua forma de lidar com ela. E sabendo que cada um tem a sua forma de lidar com ela, nós como o povo, como sociedade, nós deveríamos estar concordando ou não concordando com as ações do Estado, nós deveríamos estar entrando num processo, tendo um processo de respeito, um processo de autocuidado, e não um processo onde existe hoje a palavra negacionismo. Vocês hoje estão mantendo o mesmo cuidado? Estavam mantendo um mês atrás? É necessário. Não tem solução. A vacina que está para vir tem 30% de possibilidade. 30% não é um nível aceitável. No outro caso, está sendo aceitável por uma necessidade que nós estamos vivendo hoje. Então, é necessário continuar tendo cuidado, precaução. Não é ir para a bar, não é fazer socialização. É um momento que nós temos que dar uma... uma força maior para uma questão de sobrevivência e superação. E nós, às vezes, não estamos lidando com isso devido a carências emocionais ou ao fato de que é melhor negar uma coisa que está existindo e que vai ainda gerar muito problema. Principalmente por questões das mortes que vão vindo das pessoas, principalmente que estão se expondo sem necessidade. Se você é um trabalhador, você tem o meu respeito. Tenho o respeito de todas as pessoas que sabem que você precisa fazer isso para o seu sustento e para o sustento da sua casa. O que é diferente de uma pessoa que sai a esmo. Entendem o que eu quero dizer? Não é uma questão de julgo. É uma questão de entendimento da realidade, que muitas das vezes nós não estamos entendendo devido a uma limitação. Que essa limitação pode ser por falta de conhecimento ou por simplesmente negar que alguma coisa está acontecendo. Se é uma falta de conhecimento, existem muitas formas de conhecimento. Televisão, internet, jornal, rádio. Hoje só está falando disso. Então, buscar conhecimento para se prevenir, beleza. Não aceitar que está acontecendo, não existe uma argumentação plausível para isso. Tá bom, meus irmãos? Voltando. O processo do iluminismo também trouxe outros benefícios. Uma questão de entendimento do potencial humano, de como é necessário ter o cuidado com essa massa, essa base da pirâmide, e auxiliou no processo da questão da revolução industrial francesa. Que deu um processo maior para a modificação da forma e da aceitação das condições de trabalho para os trabalhadores daquela época. Deixa eu levantar a minha cola aqui. O meu roteiro é... Eu boto uma palavra de cada coisa e levo adiante. Bom, falamos dessa questão onde aconteceu uma peste. Falamos da questão onde começou o processo de evolução com as questões com um processo humano. E a maioria dos processos humanos, tanto eu quanto você, que é espiritualista, sabe que é trazido pela espiritualidade. João, por que a espiritualidade não vem e traz a cura do coronavírus? E vocês acham que isso não está acontecendo? E vocês acham que não tem um monte de espírito trabalhando? Mas muito! Espírito trabalhando para auxiliar no desenvolvimento da cura. E como isso se dá, João? Por que um não vem aqui e passa a fórmula? Gente, nós somos responsáveis pela nossa vida aqui na matéria. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e somos responsáveis pelas reações dos nossos atos, ações e atitudes. Então, como sempre foi trazido para a humanidade, desde a receita de todas as vacinas até hoje, dos remédios que existem até hoje, através da intuição, da influência de espíritos sobre as pessoas que estão trabalhando no processo, da mesma forma que foi nas maiores e grandes descobertas. Ou vocês acham que a descoberta da eletricidade, da utilização da eletricidade, foi uma coisa... Hum, vou fazer isso. Não. Foi intuição, foi trabalho. E isso aconteceu, sabe onde? No Egito. O Egito já dominava a eletricidade por reação química. Quem quiser pesquisar sobre, pesquise sobre a pilha egípcia, para entender o que eu estou falando. E depois desse processo... Voltando. Depois desse processo todo, nós temos a questão de que passou esse processo do iluminismo, onde aconteceram essas mudanças, e veio o ano de 1800. E no ano de 1804, nós temos o nascimento de Allan Kardec. Allan Kardec viveu de 1804 a 1869, e nesse período de vida, como eu falei aqui, ele foi influenciado, direcionado, para fazer um trabalho junto à espiritualidade. Um trabalho grandioso, que foi grandioso naquela época e criticado, como é grandioso hoje, e criticado hoje também. Por aceitação e não aceitação. Pelo respeito e a falta de respeito, de pessoas que concordam ou aceitam, de pessoas que não concordam ou não aceitam. Eu não concordo e não aceito com o que você faz? Vamos conversar sobre isso, para tentar entender o porquê. Eu exponho meus pontos, você expõe os seus? Mas não. Não aceito, pronto, acabou, não quero contato e não vou difamar. É o normal da nossa sociedade hoje, meus irmãos. Cultura de ódio, para quê? Voltando. Eu estou indo e voltando em muitas questões para fazer um apontamento das relações, das coisas que aconteceram com as coisas que estão acontecendo hoje. Então tivemos o processo da evolução com o iluminismo, e tivemos o processo junto a Allan Kardec, que foi o que trouxe a palavra da espiritualidade de uma forma codificada, como muitos gostam de utilizar esse texto, esse termo, perdão, foi trazido e utilizar até hoje, para que nós possamos ter um contato, ter um estudo da espiritualidade, e não somente um estudo para ter contato, mas o estudo que é trazido no espiritismo é um estudo que vai auxiliar você, como ser humano, evoluir para que você tenha o contato, questão de evolução, conhecimento, caráter, moral, ética, índole, para que você tenha contato, sua energia fique mais sutil, e você sinta a energia, e perceba toda a orientação que sempre está ali disponível para você. Toda a orientação da espiritualidade que nos rege está sempre disponível para nós. Nós precisamos fazer isso. E como nós fazemos isso? Utilizando a nossa energia em questão dos padrões de vida, em questão de reforma íntima, ou reforma interna. E levando em consideração isso, nós entramos numa cultura muito parecida com a do teocentrismo. Teocentrismo, Deus acima de tudo. Acima de tudo. Isso é interessante de falarmos, porque, sim, Deus não é acima de tudo. Deus é tudo. Deus é o mais profundo do brau, até o mais alto céu, a outra dimensão, até a orbe, e tudo aquilo que existe no meio, da forma que compreendemos. Então, teocentrismo não pode ser utilizado de uma forma negativa, como foi utilizado, e muitas das vezes é utilizado por algumas religiões e culturas de hoje, onde dizem que Deus está acima de tudo. Então, se Deus está acima de tudo e usa uma escritura, independente da religião, usa uma escritura para embasar nisso, e, a partir desse momento, você não considera nem ciência. Você não considera a palavra de uma pessoa que quer o melhor para você. Como que você pode afirmar isso? Como que você pode ver se você está com um processo onde você precisa de uma transfusão de sangue? Não porque Deus vai me salvar e ainda não vai fazer a transfusão de sangue. Se Deus criou todo o conhecimento para entender qual é a dificuldade que você está passando com a medicina atual, para que você seja curado e siga a sua vida, por que não utilizar? Por causa de uma questão de uma opinião fechada. Deus é paz, amor, caridade. Deus está aqui para nos colocar e nos proporcionar qualidade de vida melhor a cada dia. Cabe a nós abraçarmos Deus da forma que seja produtiva e boa para a nossa evolução? E nós não fazemos isso porque nós nos pregamos em uma cultura que, muitas das vezes, não tem nem um fundamento dogmático para tal. Eu não sou a favor de dogmas. Tem alguns dogmas que são necessários para manter uma questão de disciplina e o ser humano num caminho, digamos assim, reto, dependendo da consciência que está seguindo esse caminho. Agora, numa questão como essa, não, meus irmãos, não. Não mesmo. Então, reparem como isso aconteceu naquela época, séculos atrás, séculos 16, 17, 18, uma questão muito que nós podemos utilizar dessa forma de pensamento fechado à Inquisição, uma forma de muito que nós podemos colocar hoje num pensamento fechado é a questão de que a minha religião é melhor do que a sua. E por a minha religião ser melhor do que a sua, eu ataco a sua. Mas, gente, se a sua religião é melhor do que a minha, você tem que ser tão feliz e ser tão ocupado em evoluir dentro dela porque você não deveria ter tempo de atacar a minha. É só uma opinião. Porque eu não vejo muitas pessoas de alguns cultos, principalmente cultos orientais e cultos afro, perdendo tempo de vida atacando outras pessoas. Enquanto eu vejo outras religiões atacando essas religiões orientais e afro e atacando-se entre si. por quê? Não existe um relacionamento lógico para tal. Só uma cultura de ódio. Uma cultura onde uma palavra minha hoje pode ser compreendida de uma forma incorreta e se jogar uma massa contra. Por quê? Pra quê? Pra mostrar eu sou forte, eu sou poderoso? Gente, tá todo mundo do mesmo barco, todos nós somos entidades biológicas com a mesma, digamos assim, formação. Homem e mulher com a mesma formação. Base de carbono. Todo mundo vivendo no mesmo barco planeta Terra. Independente da forma de cultura, independente do ego, tá todo mundo aqui. E o coronavírus veio mostrar justamente isso, a fragilidade de todos nós. Então, passando e entendendo, voltando atrás e entendendo tudo aquilo que eu falei, fazendo uma correlação de questões históricas, é um processo parecido com a peste negra, onde nós estamos passando por um momento que vai ser superado pra vir uma evolução. Agora, a questão é, vamos esperar tanto tempo? Não vai ser um tempo tão grande quanto do século do século 16 ao 18 pela nossa tecnologia, mas será que nós como seres humanos, como uma cultura mais evoluída, digamos assim, daquela época, nós vamos precisar esperar tanto tempo pra que tenhamos ações e atitudes condizentes pra auxiliar energeticamente a superação disso e que venha logo esse processo de evolução? Bom, esse vídeo foi uma experiência pra trazer pra vocês uma correlação, como eu falei, de acontecimentos passados com a nossa situação atual. E mostrar pra vocês que religião não é o caminho, a espiritualização é. a religião vai religar você a Deus, como você vai seguir essa religião junto à sua espiritualidade é o X da questão. Caráter, moral, ética, conduta, respeito e pra quem é de umbanda, paz, amor e caridade. Meus irmãos, eu encerro esse vídeo aqui e espero auxiliar vocês a pensarem quanto a essa questão. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, Muita paz, am快. Muita paz, Muita paz, Obrigado.